Olá, meus queridos, preparados para mais uma aula? Eu espero que sim. Aqui é o professor Weber de História e hoje iremos falar em um contexto bem mais abrangente relacionado às Américas, né? Que é a independência da América Espanhola, ou seja, as independências. Nós teremos duas partes, né? A primeira parte vai ser nessa aula e a outra vocês estarão acessando posteriormente na nossa plataforma. Nessa primeira parte eu vou falar mais relacionada a contextos de consequências gerais, as previsões do que isso veio ocasionar e na próxima a gente vai chegar até o Haiti também, tá bom? Então esteja aí atento para você estar ligando essas próximas aulas, tá bom? Vamos iniciar aí nosso material. Independência da América Espanhola, você pode estar encontrando no seu material, ele sempre no material em casa você encontra esse tipo de conteúdo, é um conteúdo muito importante porque ele fornece uma base muito sólida para outros acontecimentos. Então a gente vai ir para os antecedentes. Então olha ali no material que já começa com um antecedente muito forte para essas independências, no caso influências iluministas, né? Nosso material está falando aí sobre influências iluministas, por quê? A gente já vem estudando que vários acontecimentos são impactados pelos ideais iluministas. O iluminismo vai servir como uma base teórica para tudo isso e outras nações no mundo afora também foram impactadas por isso. E aí nós temos referências como base do iluminismo. Claro, que o iluminismo vai da parte científica para a parte mais política também. E esse é o ideal principal para o mundo entre o século XVIII para o século XIX. Esse é o impacto do iluminismo. As ideias têm que modificar. Aquele antigo regime já não era mais eficaz para a sociedade daquele momento. Então havia um certo levante até então. Lembrando que relacionado aí ao nosso conteúdo de hoje, nós temos uma camada que tinha um contato com esses ideais, que eram os chapitones, né? Os líderes locais, eles iam até regiões europeias e tinham esse contato com essas novas ideias. E essas novas ideias eram trazidas para as colônias. Até mesmo no Brasil isso ocorreu também. Nosso nosso segundo material, aí nós temos a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos também vai impactar nesse processo de independência da América Espanhola. A América Espanhola era dominada diretamente pelos espanhóis. É óbvio, né? E temos a América Portuguesa e a América Espanhola. E o que tem a ver com os Estados Unidos? Qual é a função? Claro que em 1779 ele passa pelo processo aí de independência, chegando a criar cláusulas de documentações de Constituição, passa por um processo republicano. Ué, isso é antes dos processos de independência pela América Espanhola. Isso vai estar sendo muito importante. Você tem que entender que um país das Américas se formando, se organizando, e os outros ainda num padrão de colônia, isso vai ser muito impactante. Outras nações vão ficar de olho. As camadas da elite, que tinham interesse de maior comercialização entre as nações mundiais, entre os reinos mundiais, isso aí iria impactar se uma das nações entrasse em independência. No caso foi os Estados Unidos da América, que vai estar também até fornecendo aporte teórico também, quando eles lançam a mão da doutrina Moro, que no caso seria a América para os americanos. Quando fala-se América para os americanos, já tem um certo impacto, mesmo que isso posteriormente vai ter uma influência mais na dominação dos Estados Unidos perante as outras Américas, tá bom? Continuem nosso material, nós temos a Revolução Francesa. Eu falei que o impacto iluminista foi grandioso. Olha os resultados. A Revolução Francesa vai modificar o cenário mundial, e entre essas situações de impacto na Revolução Francesa, temos o ideal iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade, ele sendo aplicado em uma revolução. Uma espécie de documentações sendo criadas para amparar levantes, até mesmo levantes populares. E isso vai ser influenciador no ideal mundial. Isso vai estar sendo um aporte muito forte para movimentos de independência. Isso em 1789. Isso é, vamos dizer, é conjunto, é conjunto às possibilidades de mudanças. No outro material, nós temos o impacto da Era Napoleônica, que no caso é quem? Observe aí, a chegada de José Bonaparte ao trono espanhol. José Bonaparte, ele vai subir ao trono espanhol, e ele não era ligado à vida espanhola. Isso vai ser uma problemática grandiosa, porque a elite das colônias não vai querer obedecer esse camarada. Isso vai haver uma certa divisão e uma autonomia perante as colônias. As colônias vão se tornar mais autônomos nesse período, já que José Bonaparte não vai ter aquele tipo de administração eficaz que tinha a metrópole anterior ao período napoleônico. Isso vai impactar na fragilidade do domínio do pacto colonial. Vai haver uma quebra por aí. Continuando no nosso outro material, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, pessoal, ela tem a ver de maneira direta com esse acontecimento. Ela vai estar influenciando em escala mundial uma possibilidade de comércio. E no século XIX, nós já estamos passando pela Segunda Revolução Industrial. E isso vai estar influenciando que países que estavam surgindo, reinados, que estavam caindo, também fomentassem um certo tipo de indústria. Inglaterra, que queria o aumento da compra, da venda, ela queria ter essas relações. Além do mais, Inglaterra também queria jazidas de minério para fomentar ainda mais sua indústria, que estava agora duplicando, triplicando com o avanço da Segunda Revolução Industrial. Então, novas matérias energéticas que existiam aonde? Nas colônias espanholas. Então, elas se tornarem independentes, seria uma fonte também de material básico, né? E de materiais que serviriam para a industrialização em larga escala da Inglaterra em relação aos outros continentes que também estavam passando pela mesma situação. Continuando aí. Olhado aí no nosso material que tem aí, até está aí cruzado, né? Quebra do Pacto Colonial. Observe bem que essa quebra do Pacto Colonial aí, ela vem com um contexto histórico relacionado a toda essa gama de situações que são influenciadoras. Dependente dos Estados Unidos, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo isso vai impactar para a quebra do Pacto Colonial. Ninguém vai mais querer obedecer esse pacto. Por isso que está aí no nosso material, aí no nosso slide, está até em vermelho, cruzando, porque todo esse ciclo vai ser colocado por fim. Até o Brasil, nesse exato momento, com a vinda da Família Real para o Brasil, antes da independência, vai que está quebrando o Pacto Colonial. Tá bom, queridos? Continuando. Aqui nós temos uma divisão, nesse exato momento, de como era a situação das colônias espanholas naquele exato momento. Dá uma olhada aí que eu vou estar descrevendo para vocês, né? Divisão Colonial e Independência da América Espanhola, aí embaixo. Os vicerreinos tinham funções administrativas. Fiza bem isso aí. Vicerreino Nova Espanha, atual México. Vicerreino Nova Granada, atual Colômbia Equador. Vicerreino do Peru, atual Peru. Vicerreino do Prato, atual Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, são regiões reconhecidas até hoje, né? São regiões que foram formadas a partir da independência aí, ou as independências da América Espanhola. E aí, as capitanias que tinham funções defensivas. Capitania de Cuba, capitania de Guatemala, capitania de Venezuela, capitania de Chile. No próximo slide, nós temos aí o que chamamos aí de um mapa relacionado ao período, né? De vicerreinos e capitanias. A parte que está pontilhada em amarela, ela é uma parte mais ligada às partes defensivas, como eu falei anteriormente. E a que está grifada em vermelho é a parte aí da administração mais geral. E essas regiões aí é que se formaram os novos países após a independência. E que eu vou ressaltar novamente que a gente vai estar estudando ainda numa outra aula. Então, por isso que você tem que ter esse conhecimento para entender a próxima aula, tá bom, queridos? Continuando aí, nós temos uma espécie aí de pirâmide social que vai representar muito bem como estava dividido a sociedade aí das nossas colônias espanholas. Dá uma olhada aí que tem uma pirâmide social que está no topo, chapitones. Essa elite de chapitones aí, pessoal, ela é espanhóis diretamente, tá bom? Estão entrelados diretamente à Espanha. Então, muitas vezes monarquistas, eles eram bem mais conservadores. Esses crioulos já tinham aí uma certa mestiçagem da região, mas também era uma elite local. Só que não tinha poder administrativo, tá? Esses crioulos, eles não tinham poder de ação direta, vamos dizer assim, na política, por exemplo. Eles ficavam em segundo plano, muitas vezes ali apoiando a questão mais, vamos dizer assim, de mercado, investindo no mercado, mas estavam por detrás de toda a roupagem. E aí é onde você tem que estar prestando muita atenção, porque essas duas camadas estão aí no topo da sociedade, tanto os chapitones como os crioulos, vão gerar aí conflitos, vão gerar conflitos também por questões de domínio, de poder, já que os chapitones, eles tinham um interesse meio de manter aquela estrutura meio que ainda ligada ao antigo regime. Os chapitones meio que tentando quebrar, trazer um republicanismo, e isso tudo vai resultar em mudanças que a gente vai ver aí nas próximas aulas. E aí nós temos, na continuidade da pirâmide, os mestiços, né? A gente está bem no meio aí, a gente está falando, já é mestiços mesmo, que está aí misturado, negros, índios, que é a comunidade local. Escravos, em algumas localidades esses escravos não eram em grande quantidade, outros sim, outros não. E nativos, está falando, a cultura indígena ainda aí, que algumas regiões permaneceu em grande quantidade e hoje fazem parte da sociedade de algumas regiões, né? E aí nós temos essa pirâmide, essa pirâmide demonstra muito bem como estava dividido, tá bom? Continuando aí. Nosso exercitano, queridos, de hoje, ele vai fazer alusão justamente a esse contexto relacionado ao que eu estava comentando entre chapitones e crioulos, tá bom? Acompanhe aí na leitura. Durante o processo de dependência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Existe os dois protagonistas de suas principais características? Queridos, eu falei lá o que a gente estava no comando, o que estava no topo da sociedade aí da América Espanhola. E esses dois grupos, eles tinham intenções, será que essas intenções eram as mesmas? Será que essas intenções, elas vão prejudicar a sociedade local, principalmente aqueles que não estavam no meio aí da elite? Aqueles, os escravos, os mestiços, o povo que realmente formava a força de trabalho dessa sociedade? Vamos lá, continuando. Essa aí é a nossa resposta. Os dois grupos protagonistas eram os chapitones e os crioulos. Os protagonistas. Olhada no segundo momento aí. Entretanto, os motivos que os tornavam adversários estavam relacionados ao fato de que os chapitones eram os homens nascidos na Espanha e que nem tinham os cargos administrativos da estrutura estatal colonial. Já os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos no continente americano e que por conta dessa situação não tinha os mesmos privilégios que os chapitones, apesar dos crioulos possuíam os meios de produção nas colônias. Então nós temos essa divisão bem clara. Havia uma ameaça eminente aí entre esses dois grupos. Uma elite mais poderosa por questões políticas e a outra que tentava subir no poder. Lembrando que logo, logo você vai entender o que estou falando aqui nessa aula. porque os chapitones vão ser ameaçados aí por um novo grupo que estava subindo, que vinha a ser os crioulos. Continuando aí, nós temos outro material bem interessante. Vem aí um texto fazendo referência ao que a gente está estudando agora. Dá uma olhada aí. Vê aí para vocês e acompanhem em casa. Apesar de utilizar o discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes da independência das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesses na manutenção de uma estrutura de um poder político e econômico, que beneficiava apenas as elites coloniais. Olha a pergunta. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram reconhecidas estas elites? Então, a pergunta está bem clara, né? Letra A. Japitones. B. Burgueses. C. Aristocratas. D. Crioulos. E. Latifundiários. Então, está aí praticamente entre duas, já que está relacionada a nossa aula de hoje, né? Então, você já poderia descartar as outras alternativas. Vamos lá para a nossa resposta, né? Letra D. Os crioulos. Como comentei, vocês vão entender ainda melhor como falarmos aí das independências locais. Por que que esses crioulos tiveram um impacto grandioso nesse exato momento? A nossa pergunta lá faz alusão ao seguinte, ó. A gente tem que indicar corretamente qual ficaria conhecida essas elites, né? Como ficaram conhecidas essas elites? São os crioulos, tá bom? Que aí está aí no segundo momento da camada, da pirâmide social. E essa é a realidade da independência da América Espanhola. Queridos, esteja acessando a plataforma Eduque para acessar nosso material. Muito obrigado por mais esse momento. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho